Seus mãos, desce os seus olhos e adora o Senhor, porque hoje o milagre, a salvação, ela entra na sua casa. Como o Zaqueu, eu quero subir. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai, eu preciso de ti, oh Pai, sou pequeno demais, sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu rei maior. Faz um milagre em mim. Quem precisa de um milagre aqui hoje? Então creia, porque hoje o milagre, ele entra na sua vida, ele entra na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Então declare com fé, assim, como o Zaqueu. Como o Zaqueu, eu quero subir. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. E foi o que eu fiz, e Deus está me honrando, então declare sim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas. E ensina a tua paz, me ensina a tua paz, me ensina a tua paz. Eu quero amar, somente a ti, oh Pai. Eu quero amar, somente a ti, oh Pai. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, me ensina a tua paz. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas. E ensina a tua paz. Eu quero amar, somente a ti, oh Pai. Eu quero amar, somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Eu quero amar, somente a ti, oh Pai. Faz um milagre em mim, me ensina a tua paz. Entra na minha casa, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas. Me ensina a ter santidade Eu quero amar Somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Traz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida, Senhor Mexe com a minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade, ó Pai Queremos amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Traz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida, Senhor Veste com a minha estrutura Cura ferida, Senhor Nos ensina a ter santidade Mas somente a ti Queremos amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz o milagre em mim 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 Todo aplauso Toda honra Toda glória Somente a única que é digno de receber Que é o Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém